Tentei fazer valer a pena Fui mais um nas suas mãos, não sei se por cair se aponta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos passivos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor, até que doou, me diz o porquê Fui mais um nas suas mãos, não sei se por cair se aponta de opção Fui mais um nas suas mãos, não sei se por cair se aponta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos passivos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, não sei se por cair se aponta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos passivos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor